Bem-vindos ao Estorizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Para quem não sabe, toda sexta-feira, aqui no Estorizando, a gente está corrigindo uma questão juntos. E não só isso, mas eu estou disponibilizando listas gratuitas para vocês, para treinarem em casa, fazerem pequenos simulados, enfim, treinar esse exercício, essas questões e depois vim aqui corrigir comigo. Se você ainda não tem essas listas, tudo bem, continue assistindo esse vídeo, é só você pausar, fazer o exercício e depois corrigir comigo. E se você quiser ter acesso a essas listas, aqui no box de informações tem o link do grupo do Telegram do Estorizando, lá já tem 11 listas de exercícios disponíveis para você. A gente está corrigindo um exercício aqui da décima lista, mas já tem 11 listas para vocês e sempre vai ter atualizações. Não se esquece, é claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, de curtir o vídeo e de se inscrever nesse querido canal para mais, cada vez mais conteúdo. Bora lá! Hoje nós vamos falar de revolução industrial na prova do Enem. Observe que essa questão é do Enem PPL. Você sabe o que é o Enem PPL? Pois é, o Enem PPL é uma prova para pessoas privadas de liberdade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todo ano, no mínimo, tem duas aplicações da prova do Enem. No mínimo, né? Por que isso é interessante da gente saber? Justamente porque a gente tem, no mínimo, duas provas para a gente treinar, para a gente fazer, antes de fazer de fato a prova. Então, se você ainda não teve acesso a algumas questões de PPL, procure essa prova, procure essas questões, porque são bastante interessantes, já que é o mesmo modelo e elas não são tão trabalhadas assim na internet, em apostilas, como do Enem, chamado aí tradicional, tá? Então, vamos lá! A partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira revolução industrial e o nascimento do proletariado, cresceram as pressões para uma maior participação política e a urbanização intensificou-se, recriando uma paisagem social muito distinta do que antes existia. Beleza! Nós temos um texto aqui, um toque de clássicos, Max Durkheim e Weber, interessante. Isso aqui, inclusive, se eu não me engano, faz parte da introdução, porque eu estou lendo esse livro. Recentemente, eu olhei esse livro. Vamos lá! As mudanças citadas foram conduzidas principalmente pelos seguintes atores sociais. Então, observem aqui, da letra A à letra E. Gente, é o seguinte, aqui no canal já tem um vídeo sobre a TRI e sobre como fazer aí para alcançar maiores notas, mesmo não tendo maiores resultados, maiores números de acertos. Isso aqui é muito interessante porque essa questão, gente, é considerada fácil, tá? Tem um texto muito curto, as alternativas são muito curtas, não só isso, mas é uma questão que não exige muito de um conhecimento muito profundo. Não só isso, mas o texto já deixa bem claro, já deixa bem nítido para a gente algumas questões. Principalmente quando ele fala assim, ó, nascimento do proletariado. Ele já está apontando um dos grupos aqui que ele quer. Por que eu estou falando isso? Dificilmente você vai conseguir, lá na hora, detectar questões fáceis, médias e difíceis. Existem algumas, né, artimanhas, mas você não vai ter certeza de nenhuma delas. Agora, você pode já apelar para as questões que têm menores alternativas e menores textos para você verificar se para você é tranquilo ou não. Porque você não vai gastar muito tempo lendo a questão, você vai ter uma noção se é fácil ou se é difícil para você, que é isso que interessa mais, né? Porque não adianta se adivinhar que ela é fácil para todo mundo e não for fácil para você, tá? Então, essa questão aqui, por exemplo, você leu e falou assim, nossa, é só os grupos sociais da Revolução Industrial, é isso que você tem que lembrar. Tanto que você não precisa ler nem todas as alternativas. Quais foram os principais grupos sociais da Revolução Industrial? Proletariado e burguesia. Aí você pode aí falar diversos nomes. Aqui, a resposta aqui é a letra A, está falando burguesia e trabalhadores assalariados. Por quê? Ele não queria repetir a mesma palavra do texto, né? Para ficar fácil demais, senão seria óbvio na cara se fosse burguesia e proletariado, porque o texto já está usando, né? Então, ele só mudou a palavra aqui e colocou trabalhador assalariado. Olha, essa questão, ela foi feita para você ganhar tempo. Então, você precisa também treinar essa estratégia de ganhar tempo, né? Ai, Tati, por que você está corrigindo uma questão tão fácil assim no canal? Para você perceber que existem questões que você vai levar mais de 3 minutos na prova? Sim. Existem questões que você vai levar muito menos de 3 minutos na prova? Sim. Ainda mais se você for uma pessoa preparada para isso, tá? Esse é um exemplo. Não precisava nem olhar as outras alternativas, gente. É letra A, porque é os principais setores, os principais atores da Revolução Industrial. É dentro da Revolução Industrial que nasce o proletário, que nasce esse trabalhador urbano e que nasce uma burguesia industrial. Então, e aí observe, aqui está falando até, digamos que você está a uma dúvida. Aqui não está falando do toque de clássicos, aqui está falando também da questão do marxismo e tudo mais desse trabalho em cima da sociologia também, não só da história, né? E o que o marxismo fala da Revolução Industrial? Luta de classes. Na Revolução Industrial, essa luta de classes vem de onde? Burguesia, proletariato. Porque o Marx, ele coloca em cada momento histórico, essa luta de classes, distingue essa luta de classes em cada momento histórico. Na Revolução Industrial, burguesia e proletariato. Então, gente, moleza, mamão com açúcar. Observe que os outros podem ter alguns tipos de extradores. Por exemplo, na C tem comerciantes, mas aí a realeza não tem essa conexão direta. E até as alternativas aqui estão mais de boa. Tem corporações de ofício, mas corporação de ofício é um nome mais utilizado. Não que não seja utilizado em outros períodos, né? Mas é mais utilizado pros artesãos na Idade Média. Então, você já tem aí até o tempo mais fechado na letra A. Deu pra entender o que eu quis dizer? Eu espero que sim. Eu espero que eu tenha te ajudado a refletir um pouco mais sobre essa questão de ganhar tempo na hora da prova. Que tempo no Enem é tipo assim, vale mais que ouro. Vale diamante, né? De tão precioso que é. Então, eu espero que eu tenha feito você refletir. Se você ainda não assistiu esse vídeo sobre a TRI, sobre o número de acertos, eu aconselho muito você assistir. Eu vou deixar linkado pra você aqui nos cards. Porque assim, esse vídeo, junto aí com essas estratégias que eu tô soltando pra vocês em todos os vídeos de questão da semana, vão te ajudar muito a fazer uma melhor prova. Não se esquece de curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Não se esquece de se inscrever no canal pra dar apoio pro Historizando. E as outras redes sociais é tudo arroba Historizando Tati. Instagram, Twitter, TikTok, tudo que vocês quiserem, tá bom? Um beijo e até a próxima.